Quatro advogados particulares, tá na cara que tem gente por trás. Você concorda ou não com o que eu tô falando? Compartilha esse vídeo, vamos explodir essa live. Essa live vai ser a maior live que eu já fiz até hoje. Com o teu auxílio, nós vamos fazer o Brasil inteiro ficar sabendo o que tá acontecendo nessa investigação. Nós vamos explodir. Não existe, não existe caso de lobo solitário, não existe um cara com problema mental. Olhem os textos que ele escreve por aí. Quis ser candidato a deputado federal pelo PSOL. Gente, é o fim. Motivos que demonstram a existência de um mandante pra matar Jair Bolsonaro. Ou de mandantes. Ou de gente que auxiliou. Gente que instigou. Desculpem, gente, eu tô até passando aqui da... Mas eu estive lá onde tudo aconteceu. Onde tudo aconteceu. E nós vamos trazer pra vocês tudo que tá acontecendo nessas investigações. O que não dá é pra assistir. Terem usado um descartável, alguém que poderia ser morto. E por isso que eu fui ágil, corri pra lá. Nossos deputados federais do PSL e todo o Brasil, candidatos, etc. Pedindo que ele ia ser morto dentro do presídio. E que se ele fosse solto na audiência e custódia, eu ia executar ele no meio da rua. E a juíza foi muito firme com o Ministério Público Federal. Decretaram a preventiva, tiraram ele do presídio e mandaram pra um presídio federal. Tenho certeza que o que nós precisamos agora é de uma delação premiada do seu Adélio. Não é pra tirar o Adélio da cadeia, botar tornozelinha, não. Tornozeleira dele, não. É pra ele abrir quem instigou, quem auxiliou, quem pagou os advogados, quem pagou tudo que tá acontecendo. A gente já viu no Fantástico e em outras matérias, que é mentira que tem igreja pagando. Tanto o Estadão como o Fantástico acabaram de dizer que as igrejas negam que tenham participação nisso. Que ele tava afastado das igrejas há muito tempo. Então, que história é essa de empresário que não quer se identificar? Eu já vi empresário bancar gente pobre, mandar ajudar anonimamente tratamento de câncer de pessoas, ajudar famílias que tão passando fome. Empresário, na hora que precisa, se juntam no Brasil. Tão gente de bem. Mas empresário que se junta pra pagar advogado, pra vagabundo, pra bandido que tentou matar o Bolsonaro, esfaqueado no meio da rua. Cara, eu quero ver esse cara aparecer. O meu desafio pra esses advogados, e se existir essa pessoa, que ela põe a cara de fora. Olha, eu sou o empresário falando de tal, e eu estou bancando aqui advogados, esse nível desses quatro com avião particular, estou pagando aqui um milhão de reais de honorários advocatícios, porque eu olhei o Adélio e achei que ele tinha razão de matar o Bolsonaro, ou que ele tinha razão por ser uma pessoa pobre, ter direito e defeito. Então, eu tô tirando um milhão de reais da minha empresa, do meu bolso, pra pagar os advogados que vão agora assisti-lo durante o processo todo.